Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos falar do vídeo anterior, gente, desse vídeo aqui, ó, que a gente fez uma atualização, fizemos uma adubação na realidade usando húnus de minhoca. Tá em outra vasilha aqui, diferente da do vídeo lá. Acabei de diluir húnus de minhoca. E aí, eu vim trazer para vocês, gente, o tanto que cresceu referente ao último vídeo. Ó, a gente utilizou aqui, ó. E aí, vou deixar esse vídeo para vocês linkado aqui embaixo, como ter samambaia grande em poucos dias. Então, o título do vídeo já diz tudo, certo? Então, a gente trouxe aqui as mesmas samambaia que a gente fez a adubação na semana passada, sete dias hoje, aproximadamente, para a gente ver, gente, o quanto essa samambaia cresceu com húnus de minhoca líquido. É isso mesmo. Daniel, cresceu mesmo, de verdade? Cresceu rápido? Muita gente pergunta e a gente traz. Por que é bom? Então, o que a gente que faz, vou deixar o celular aqui para acabar, não tem um desarte. A gente que mexe com plantas, principalmente a gente aqui que vende adubo, vende fertilizante, a gente precisa provar também que dá certo, que funciona rápido, tá certo? Então, trouxe hoje a atualização. A gente fez, quem não acompanhou o vídeo vai acompanhar, vou deixar aqui embaixo, como eu falei para vocês. A gente tanto se viu nessa samambaia aqui, quanto nessa daqui. Mas, gente, a diferença é muito grande. Essa samambaia cresceu bastante menos. Eu vou falar para vocês o porquê a gente sentiu que ela cresceu. Tá vendo esses bulbos novinhos aqui, ó? Ela não tinha nada disso, gente. Olha a quantidade que vem de folhinha nova. Então, como eu expliquei para vocês no vídeo tudo direitinho, ao colocar, vou mexer aqui, você vai dar uma mexidinha, vai dar uma mexidinha no seu ônus de minhoca líquido. Vou até colocar um pouquinho a mais aqui. Aqui, gente, eu acabei retirando a etiqueta. Esse é o que a gente produz ele, ó. Coloca bastante, dá aquela mexida mesmo. Isso para quem não acompanhou o vídeo. Para quem acompanhou, já sabe que esse é uma atualização. E aí, tu vai se vir. Lembrando que a gente está se vindo todos os dias, viu? Foi sete dias corridos, sete dias se vindo esse aqui. A gente vai parar essa semana. Por isso que eu acho que o desenvolvimento da sanambaia foi muito, mas muito rápido mesmo. Vou mostrar para vocês a grande. Vou deixar essa daqui. Vou subir a câmera até um pouquinho ali na frente para vocês verem a quantidade de folha nova que veio nessa daqui, gente, ó. Tudo folha nova, tá vendo? Olha a quantidade de folhinha que vem, conforme sei, vocês estão vendo aí na imagem, ó. Então, é impressionante. Essa que eu vou tocar aqui, ó. Não tinha. É impressionante quantas folha nova cresceu nessa sanambaia com poucos dias, gente. Então, você que está acompanhando a gente pode utilizar que é muito bom mesmo. Funciona, é rápido, com apenas, ó lá, aquela quantidade de folha nova que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa leva de folha daqui, até lá em cima, era muito pequenininha. Mas ajudou muito rápido mesmo. Então, segue aí. Bom domingo a todos. Abraço a todos vocês, especialmente para o meu...